Parece que nem fala, parece que dá ideia No vinho conquista, tu conquista eu e minha xereca Parece que nem fala, parece que dá ideia No vinho conquista, tu conquista eu e minha xereca Nem foi no ouvido, já tá me citando a beça Nem foi no ouvido e já tá me citando a beça E só cateca, 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 vou cateca E só cateca, 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 vou cateca E só cateca, cateca, assim, assim Seu gostoso, seu gostoso Gostoso, gostoso Seu gostoso, seu gostoso Gostoso, gostoso Tá tudo gaiata, todo o meu celular Parece que nem fala, parece que dá ideia No vinho conquista, tu conquista eu e minha xereca Parece que nem fala, parece que dá ideia No vinho conquista, tu conquista eu e minha xereca Nem foi no ouvido, já tá me citando a beça Nem foi no ouvido e já tá me citando a beça E só cateca, 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 vou cateca E só cateca, 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 vou cateca Jkkk assim assim Seu gostoso Seu gostoso Gostoso Seu gostoso Seu gostoso Gostoso Tá tudo gaiata Tô na meu celular flipa Prrr prrr Tenga aqui agora Oh não Oh não Oh não Oh não Oh não